O médico Robert Montgomery, cirurgião pioneiro de transplantes cardíacos, tem uma paixão pelo seu trabalho que deriva da sua própria batalha contra as doenças cardíacas. Tive de ter sete paragens cardíacas e quase morri antes de poder candidatar-me a um transplante porque, uma vez inscrito na lista, temos de estar muito doentes para que nos seja atribuído um órgão. Em 2018, recebeu um novo coração e oportunidade de continuar o seu trabalho para resolver a escassez mundial de órgãos através da xenotransplantação, um processo de substituição de órgãos ou tecidos humanos por órgãos ou tecidos animais. Os porcos são utilizados principalmente e os seus genes são editados para reduzir o risco de rejeição após o transplante. Tantas pessoas morrem mesmo antes de serem incluídas na lista e depois, quando são incluídas nos Estados Unidos para um transplante, apenas um terço das pessoas que estão na lista receberão efetivamente um transplante. Os outros dois terços ou ficam demasiado doentes para beneficiarem de um transplante ou morrem. Após o seu transplante de coração, Montgomery, que atualmente dirige, o Instituto de Transplantes Langone, da Universidade de Nova Iorque, concentrou-se no estudo dos impactos de xenotransplante no corpo humano. Em 2022, a família Capuano passou a fazer parte do programa de investigação de Montgomery depois de Alva Capuano ter sofrido danos cerebrais irreversíveis. A sua família doou o corpo do Capuano para ensaios de xenotransplantação. Como explica o seu filho Tim Capuano, contribuir para a investigação médica foi um dos seus últimos desejos. Sempre soubemos que era importante para a minha mãe, Alva. Alva Capuano recebeu um coração de porco e viveu com ele durante três dias. Tudo foi muito bem sucedido em termos de dados que puderam ser acolhidos. Como sabem, o coração a bombear e a funcionar sem problemas durante o período de 72 horas até o fim do ensaio. Em 2023, Montgomery e a sua equipa realizaram um transplante histórico de rinho de porco num homem cujo corpo funcionou com ele durante dois meses e não rejeitou o órgão animal. Segundo Montgomery, este é apenas o início da busca de uma solução para um problema mundial. Este é um passo em frente para uma solução para a escassez de órgãos a nível mundial. Penso que os próximos passos são realizar estes ensaios em seres humanos vivos e demonstrar que estes rins duram um período de tempo em que a pessoa beneficia deles. Seja um rin ou um coração, Montgomery diz que vai continuar a esforçar-se por encontrar uma solução para um problema global crescente ao qual teve a sorte de sobreviver.